Oh, 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 Qpits Desacredita pra tu ver que eu sou de verdade Bate de frente pra entender a nossa realidade Diamante da lama que saiu da comunidade Absorver com os mais velhos, sempre ter humildade Como diz essa vontade, respeito é pra quem tem Tô atrás de progresso só pra contar de cem Eu cansei de sofrer, quero ver minha família bem Contando só de malote Eu me sinto zen Eu me sinto zen, 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 zen Eu me sinto zen Sou da favela, desde o tempo que a coroa Bringava comigo a tua porque eu navegava pra escola Matava aula pra ficar na minha favela Entre becos e viela no capim jogando bola Daqui pra frente me parece que tá mudando Alguns amigos traficando pela falta de opção Teve da boa, da melhora, procura o encontro Outro caminho, traça e outra direção Presoeste e vários manos, tiram a cana Deixa aqui fora, quem ama se é real menos Dá um tchau, foi radical Ver sua família chora Enquanto aqui fora não podia ajudar Sou 013, 011 capital Conhecido na favela por ter um papo mil grau Logo lembrei do Riggi foi que choro O menor tá pico Barulhando pecos e viola da favela Comhecido na favela por ter um papo mil grau Comhecido na favela por ter um papo mil grau Comhecido na favela por ter um papo mil grau